Música Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês maneiras de subir de nível rápido aqui no Everkin Live. Já quero avisar que são maneiras totalmente legais, não vou ensinar nenhum hack, não vou ensinar nada que vá prejudicar seu jogo. Todas as maneiras que eu vou ensinar no vídeo de hoje são maneiras que o próprio jogo te proporciona pra ganhar XP, então dá trabalho gente, dá trabalho. É chato pra fazer? É chato pra fazer, mas é o único jeito legal e seguro que você tem de ganhar XP no Everkin e subir de nível rápido. Já deixa essa curtida aí embaixo pra dar uma moral pra esse canal aqui, como eu disse pra vocês, deu trabalho, então por favor ajudem aí na curtida. É muito importante pro engajamento do canal, pra fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, mais e mais pessoas que joguem a Everkin também. Se você é novo no canal, seja muitíssimo bem-vindo, se inscreve aí embaixo, a gente tem vídeo aí quase todo dia e eu posto vários jogos aqui, então por favor dá uma chance pro canal e já se inscreve aí embaixo. Também não esquece do sininho pra não perder nenhum envio. Vamos começar com o mais básico, que é logo aqui na tela inicial do seu perfil que você abre. Sempre tem um Petkin na tela inicial, se você começou a jogar agora você tem o seu cachorro e nas recompensas diárias você também ganha um cachorrinho, então você tem dois Petkins. Se você clicar no seu Petkin da primeira vez e vier aqui e interagir, você dá água, alimento e carinho. E ali em cima vai subir 50 XP, eu acho que vocês já viram subir. Você pode fazer isso até duas vezes com dois Petkins diferentes. Não precisa comprar Petkin pra fazer isso, como eu já disse, você já vem com um cachorro e depois você ganha um nas recompensas diárias. Outro jeito de ganhar XP é aqui coletando as gemas dos seus apartamentos. Todo dia, 10 gemas vão aparecer no seu apartamento e se você coletá-las, todas, tem que coletar as 10, você ganha 20 XP por apartamento. Então, por exemplo, tem um apartamento, vai ganhar 20 XP. Dois apartamentos, 40 XP. E assim por diante. Você tem que coletar todas as geminhas e aí já vai subir os 20 de XP. Eu recomendo o quê? Esse loft inicial, ele é ótimo pra fazer isso, porque ele é pequeno, tá vendo? O espaço dele é bem reduzido, então é bem fácil de pegar as gemas. Peguei todas as gemas, ó, 20 XP subiu lá em cima pra mim. Então, eu escolho pegar as gemas em apartamentos menores com pouca mobília, que é mais fácil. Quanto mais apartamento você tiver e mais coletar as gemas, mais XP você ganha. 20 por apartamento. No meu caso, eu tenho 5. Então, eu posso ganhar até 100 XP por dia, só pegando gemas do apartamento. E lembra que eu falei do pet, ó? Tem outro pet aqui, vou interagir com ele. Então, água, alimento e carinho. E já subiu 50 XP ali, eu acho que vocês já viram subir. Então, você pode fazer isso até duas vezes aí por dia com os pets. Outra maneira aí também de ganhar XP que você pode fazer uma vez por dia, é a primeira foto do dia. Então, você vem aqui na câmera, bate uma foto do seu Evakin que sobe 15 XP ali. Só dá pra fazer isso uma vez, pelo que eu vi, o meu não funciona mais de uma vez. Mas é 15 XP, gente. É só bater uma foto. Às vezes você vai fazer isso normal, então você já ganha XP também. Outro jeito agora é aqui em cima na máquina de construção. Tá vendo ali? Construir. Clica ali na máquina de construção. E assim, se você põe um item pra construir e você quer esse item, Quando você termina de construir ele, você já ganha 25 XP. Então, eu vou terminar de construir esse item meu aqui. Concluir meu item, tá vendo? Tá aguardando o novo item e já sobe 25 de XP ali. Eu não sei se subiu ou não, mas ele sempre sobe, tá? Ainda sobre a máquina de construção, você vai colocar item pra construir e você vai tirar. Você pode fazer isso até 5 vezes, que em cada vez você vai ganhar 25 XP. Ou seja, se você fizer 5 vezes isso, você vai ganhar 125 de XP. Então, você vem aqui na loja, escolhe qualquer coisa pra pôr na máquina de construção. Clica em produzir. E ali já subiu 25 XP. Eu acho que vocês irão subir. Você pode fazer isso, cancela o item e faz de novo. Pode fazer isso até 5 vezes. Eu sei que tem gente que consegue fazer até 6 vezes esse bug do XP. Mais 25 de XP subindo ali. Então, você tem que testar, gente. Quantas vezes o seu jogo aceita isso? O meu jogo aceita 5 vezes. Como eu disse pra vocês, vi gente fazendo isso 6 vezes. Não sei se dá certo, ó. Mais 25 de XP ali subindo. Então, você testa pra ver se o seu jogo funciona até com 5 ou até com 6. Mas, no mínimo, você vai ganhar com isso 125 de XP. Outro jeito também é aqui em trabalhos. Você entrar no café e pedir coisas ou trabalhar. Eu vou pedir alguma coisa pra esse moleque aqui só pra testar o vídeo. Mas isso vale de qualquer coisa, tá, gente? Você pode pedir ou você pode trabalhar. Tanto faz. Vou pedir um negócio aqui de 5. Só pra vocês verem mais ou menos como funciona. E toda vez que você pede um item, você ganha um pouquinho de XP. É entre 6 e 12 XP, mais ou menos. 6 pro item mais barato e 12 pro item mais caro. E quando você tá trabalhando, mesma coisa. Você pode ganhar entre 6 e 12 XP, dependendo do item que a pessoa te pede. Ó, ele tá me entregando ali. Subiu 10 XP, tá vendo? Então, nisso aqui, eu consigo XP também. Essa parte do café é boa, principalmente se você estiver trabalhando. Porque aí, além de você ganhar um pouquinho de XP, você ganha EvaBuds pra converter em EvaCoins depois. Outra coisa também relacionada a chat público. Então, como a gente já tá aqui numa sala pública, eu já vou fazer. Você sabe por que as pessoas mandam aquele MMM no chat assim, sabe? Espaçado, bonitinho. Não sabe? Vou te explicar agora. Porque isso aqui te dá 10 XP cada vez que você manda, gente. Então, manda MMM no chat assim. Tem que ser espaçado, tá? E vai digitando até o EvaKin não te deixar mais digitar. Sempre espaçando. Por que que isso acontece? Quando você escreve muito no chat, ele te dá XP. E cada M desse é como se fosse uma palavra que o EvaKin contabiliza, como se você estivesse escrevendo no chat. Então, você manda esse MMM ali e subiu já 10 XP. O que que eu recomendo que você faça? Deixa na área de transferência, né? No copiar e colar. E coloca aqui. E manda, ó. Mais 10 XP. Então, vai aqui na área de transferência. Coloca o seu MMMMM. E ali vai subir mais 10 XP depois também. Às vezes pode demorar um pouco pra subir, mas sempre sobe. E você tem meio que um limite pra mandar isso, tá, gente? Você não pode ficar mandando toda hora, porque você não vai parar de fazer. Outra coisa que não vai servir se você já tem mais nível e você já cumpriu essas missões, mais vai servir se você acabou de entrar no jogo, é vir aqui em perfil e vir aqui em progresso. Você tem todas essas conquistas aqui e conforme você for cumprindo elas, você vai ganhar XP por elas. Eu já fiz a maioria, tá vendo? Tem algumas aí que faltam, tipo, dar nota pra apartamento, acumular 128 horas de jogo. Então, conforme você vai cumprindo isso, tem as do EvaKin e tem as globais. Você ganha XP por essas conquistas cumpridas. Então, dá uma lida lá, vê qual falta pra você fazer, pra você cumprir elas e ganhar mais XP também. Outro método também é de apartamentos. Então, você vem aqui em apartamentos abertos ou apartamentos dos amigos. Escolhe um apartamento pra entrar. E aí, quando você já estiver dentro do apartamento dessa pessoa, você vem aqui nesse izinho. Vem aqui em avaliar, dá 5 estrelas e envia. Quando você fizer isso, vai subir 15 de XP ali. Só pode fazer uma vez por apartamento, porque é uma nota por apartamento, né, gente? Você não pode ficar votando 5 estrelas toda hora no mesmo apartamento. Então, entra... Se você entrar em outro apartamento, vota de novo. Isso não é pra você ficar entrando nos apartamentos igual um louco, votando, né, gente? Quando você for visitar a casa do seu amigo, deixa um voto na casa dele, se você lembrar, porque aí você já ganha 15 de XP também. E agora, gente, o último método desse vídeo. Eu deixei ele por último, porque você pode ganhar XP, você pode ganhar fichas de aceleração na máquina de construção, ou você pode ganhar avacões. Então, é por sorte. Você vai vir aqui em concurso de moda, vai escolher a opção votar. Você vai ficar votando, gente, até essa rodinha do presentinho encher inteira. Tá vendo os likes que estão indo pro presentinho? Você tem que votar até tudo ficar azulzinho. Se aparecer isso pra você, de você votou em outras opções, continua e vai votando até a aba do presentinho encher. Quando a aba do presentinho encher, você vai aparecer esse negócio de recompensa bônus. Escolhe uma caixa, e se você escolher a caixa certa, você pode ganhar XP. No caso aí, eu escolhi 15 XP, é por sorte, gente, então não tem muito como escolher. E tinha uma caixa ali de até 75 XP. O máximo que eu já ganhei abrindo caixa foi 100 ou 75. Então, você pode ficar votando, gente, até o seu dedo cair, entendeu? Toda vez que preencher o círculo do presentinho ali, toda vez que ficar inteiro azul de novo, vai aparecer mais três caixas pra você abrir. E nessas caixas, você pode ganhar XP, ou avacões, ou também fichas de aceleração da máquina de construção. Então, não tem como escolher isso. Por isso que eu deixei esse método por último, porque não é sempre que você vai ganhar XP. E é isso, gente! O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, gente. A curtida, ela é muito importante pro canal. Vocês não têm noção. É isso que faz com que o YouTube divulgue os vídeos do canal pra mais pessoas. É isso que faz com que ele também te envie as notificações aqui do canal. Porque ele sabe que você gosta, ele sabe que você participa, você tá engajado no canal, então ele sempre vai te enviar as notificações. Se você assistiu também até agora e ainda não se inscreveu, já se inscreve aí embaixo, não esquece do sininho também. E é isso, meus amores. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo.